Em Orlândia, bombeiros capturaram uma jiboia no Jardim São Francisco. A cobra tem cerca de um metro e meio de comprimento. Segundo vizinhos, ela teria saído de um matagal à procura de alimento. Depois de capturada, foi devolvida ao seu habitat natural. As imagens foram cedidas pelo jornal Nova Cidade.